Em cima de tudo, deve lealdade ao seu povo. Podem ter certeza, entregaremos um país muito, mas muito melhor do que aquele que recebemos em janeiro de 2019. Enfrentamos um sério problema o ano passado. Persiste ainda no corrente ano. Mas graças à garra, à determinação e à coragem do trabalhador brasileiro, estamos resistindo. O agronegócio não parou. Os homens e mulheres que trabalhavam no DENIT também não pararam. Assim como nossos caminhoneiros e tantos outros profissionais, em especial aqueles de saúde. Aqueles governadores que fecharam o comércio, aqueles governadores que decretaram o toque de recolher, que impediram vocês de trabalhar. A história reserva um local no ostracismo para esses políticos. Desde o começo eu disse que tinham os dois problemas, o vírus e o desemprego. O governo federal, eu, Jair Bolsonaro, não fechei um botequim sequer. Porque sei da necessidade de vocês para levar o sustento para dentro de casa. Mas ainda, somente o ano passado, a nação, o governo federal, dispensou mais de 300 bilhões de reais para o auxílio emergencial. Isso equivale a mais de 10 anos de um programa Bolsa Família. Se preciso for, o chefe do executivo, o governo federal, não pestanejará para destinar recursos para atender as necessidades básicas do seu povo. Vocês são a nossa razão de existir. Queremos, sim, buscar uma igualdade por cima. Queremos, sim, o melhor para vocês. Pode ter certeza. Não desistiremos, porque o presidente... O presidente, além de imorrível, é imbrochável também. Não vai ser uma CPI da mentira. Uma CPI onde não busca a verdade. Uma CPI que se ilude, achando que vai derrubar o governo federal. Um presidente da república, que nunca se furtou no seu dever de decidir. Nós sempre dizemos, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Não ficamos indecisos em momento algum. Recomendo àqueles que, porventura, tenham problemas com a Covid. Procure o seu médico para o tratamento precoce. Dizer a vocês que eu, lá atrás, tomei hidroxicloroquina. Assim como muitos tomaram também ivermectina. Isso não mata ninguém. Vocês nessa região sabem o que é malária. E tomam esse medicamento. Ninguém morreu por causa disso. Muito pelo contrário. Salva vidas.